A gente como o sol, um pelo abraz seja pelo sol Um tempo que não passa sem você, um curso que gostar Espero, e quando te encontrar Aêô, querer sempre ter você é amor E do meu lado seja onde for, e tudo que você sentir Você é especial, nossa vira o carnaval E também sai barulho Se quer me ter, tu vai me ver, eu também tô como você O nosso amor é difícil, eu não morro sem raiz O bom mesmo é amar Bora, 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 bora Bora, bora, bora Bora tomar uma, bora, bora tomar uma Bora tomar uma, bora, bora Quem tá com o pau, bora E aí, bora, bora E aí, bora, bora E aí, bora, bora E se nessa tarde Amanhecer, e pode ir embora Olha aqui, o que eu tô Digo, bora E vai trabalhar Eu não, acho que dos poeminhos é isso Se mora, meu pé, tá lá Algo cheio da minha Não, 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 não Pode ir embora Olha aqui, o que eu tô Eu conheci, já pode ir Se desce, vai te mudar Tudo a coisa A gente vai almoçar Um belo abraço e a pele só Um tempo que não passa sem você Um curso que gostar Espero que tudo te encontrar Um, dois, e o quê? Suas coras 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 É bem como esse Foi o prazer Foi o prazer Vem, vem Eu senti de longe Que você tá me querendo Foi o prazer É feriado aqui Vocês vão trabalhar amanhã? Quem vai trabalhar amanhã de ressaca? Levanta a mão Não importa, não importa aí trabalhar Que coisa boa, salve de fome pra essa cidade maravilhosa Primeira vez aviões O toque do cedo Vai, toca Você gosta, você gosta Milhões de youtube não pra qualquer um não Diretamente do Ceará Nordeste, Brasil, forró Vai! Por quê? Por quê? E o resto é o tempo vai dizer O resto é o tempo vai dizer Você gosta O que é você que está no Tem No Amor Doce é o tempo vai dizer O tempo vai dizer Vai, vem, vem, vai Você gosta O que é você que está no Tem No Amor A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL